E aí, galera? Trunks, Peter aqui. Seguinte, olha, hoje vamos assistir mais um Lifehacks dessa vez com garrafas de plástico, ok? 10 Lifehacks bacanas com garrafas de plástico, assim, cara, aquele negócio, né? Mas sempre surpreendente, o que eu falo sempre, não é Lifehack pra mudar a sua vida, é só pra você ver a genialidade dessa galera que cria essas coisas aí com essas... É, que são um bando de MacGyver, né, na verdade, com garrafas de plástico. Pô, eu me dei uma garrafa de plástico na minha mão, mas o que eu vou fazer é amassar ela, né? Falar que eu fiz, sei lá, um meteoro, alguma coisa, tipo, tá, por aí alguém. Mas enfim, esses caras hoje conseguem, pô, fazer até origami com garrafas de plástico. São MacGyver's. Dito isso, editor, hoje eu não vou usar headphone lógico, porque eles não falam, né? Você fica com aquelas músicas, aquelas músicas bem típicas de propaganda de Instagram, então não dá pra aguentar. Quer falar alguma coisa? Não, né? Tá bem. Alguma coisa. Ok. Então, dito isso, editor, bota no entretenimento, sei lá, hoje fica a seu critério, tá tranquilo. O pack tenta se apressar. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Chega, né, editor? Acabou, né? Passou. Galera, pera aí. Dá só uma olhadinha nessa camisa do Hobbit que eu ganhei. E olha, não é só isso. A Nerd do Cubo também me enviou esse mês uma caneca muito maneiro do Harry Potter, né? Um livro de Assassin's Creed, um broche de God Game of Thrones, né? Da mão do Rei Beautiful e um chaveiro Pokébola do Pokémon. Todo mês, galera, eles enviam pros assinantes itens nerds exclusivos, sempre com um tema diferente. O tema desse mês foi Jornada. E o tema do mês que vem vai ser Cyber. O que será que a gente pode esperar? Aposto que você ficou interessado em participar também. Lógico. Então, acessa o link que tá aí na descrição e faz essa assinatura até o dia 14. Olha só, são só R$79,90 por mês, mais frete e você sempre ganha mais de R$130 em produtos. Fala, cara. Você sabe qual que é a garrafa que você pode criar em casa? Eu posso criar em casa? É. Não. A garrafa pet. Pet, ficar de cachorro? É. Eu não estou suportando mais. Não é possível. Não é possível que alguém riu disso, cara, mas tudo bem. Vai, valendo. Foi você? Não, é caso isso. Na barriga. Você escutou esse barulho? Você escutou esse barulho? Alguém, por favor, Will, volta a fita e amplia o barulho. Caramba. Foi a barriga do cara, com fome. Sacou? Sabe o Luffy quando tá com fome? Tremeu. Tremeu. Caiu a poeira do teto aqui, vocês não viram, mas vamos lá. Não é fome não, não é caso isso. Isso é uma caneca. Ah, jura, Renan? Juro. Ok, mas de pé junto? Eu juro que é uma caneca. De pé junto? Não, uma caneca de alça. Ah. Maneiro. Maneiro, hein, cara? Curti. Você viu, ele mediu, ele viu exatamente o tanto que ele toma de cachaça e vai fazer agora uma paradinha pra ele beber. Que bacana, hein? Ele usou a garrafa pra guardar outra garrafa que guardou outra garrafinha dentro. E aí vai brincar de faquir com as coisas iguais, entendeu? Elas não tão gritando de dor? Não importa. Não é possível. Para, para. Não, isso não. Isso não, cara. Isso não funciona. Mano, olha, cara, eu espremo laranja há décadas e eu sou craque em espremer laranja. Laranja, vê lá, hein? E não é assim, cara. Porra, um plástico não vai aguentar. Ô, Peter. Fala, cara, fala. Você gosta de laranja? Gosto. Depois eu vou dar um saco aí pra vocês falam. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Você gosta de carne? Não. Puxa vida. Você gosta? Gosto. Não. Nossa, você viu, cara? Ih, ele botou. Nice. Ai, ai, ai. Isso aí, show. Vai lixar a garrava. Ele vai fazer um chapéuzinho pro quem? Não. Vai fazer outra caneca. Que que é isso, cara? Me explica. Vai me explicando. Vai me explicando pra eu não pagar mico. Nem foi sua, hein, cara. Não, que que é isso aí, cara? Sua barriga... Foi a sua de sua vez, cara. Minha barriga não fez, cara. Foi a sua barriga. Eu nem senti. Foi? Foi? Então eu me vinguei. Foi me zoar, pô. Ah, mas peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu comi, você não. A minha já tá, de repente, até fabricando gás. A sua, meu irmão, não sei o que... Sei lá. A sua já deve ter comido do ano passado. Porra! Que que é isso que ele botou ali, ó? A mamadeira? Eu sou barriga, cara. Agora a minha barriga resolveu fazer. Cara, jogou uma praga em mim. Não é possível, cara. Com inveja. É que vocês não estão vendo. Eu tô... Inveja, cara. Ah, eu perdi, cara. Você fica falando da minha barriga, cara. Pô, engraçado, cara. Tantas pessoas pra falar da barriga dos outros. Justamente esse cara falando da barriga dos outros. Não dá pra entender uma coisa dessa. Mas ele é um perito em barriga, né? Com certeza. Porque ele é gordo. Anos de cultivo, cara. Dá uma enxarca de água, cara. Puxa vida, cara. Olha. E ele usou na canequinha. Na canequinha. Então, preste atenção. Quando você tiver perdido numa ilha deserta, sem nada, você já sabe como fazer tua própria caneca. Seja inteligente, meu amigo. Sacou? Ele pode comprar uma refrigerante e cortar. Pode, com certeza. Com certeza. Ué, por que não? Ele vai na loja mais próxima, compra uma garrafa e faz uma caneca. Verdade, verdade. Só basta ele pegar um barco e ir numa outra ilha. Sei lá. Numa ilha habitada. Tudo bem que a dele não tem. Mas ele vai numa ilha habitada e volta pra dele e se perde lá de novo. Por décadas. As praias estão cheias de lixo que foi jogado no mar e arrastado até aqui pela maré. O que não falta aqui é a garrafa de plástico. Com duas garrafas. Com duas garrafas pet. Pô, o cara vai fazer miséria. Esse maluco aqui numa ilha deserta com uma garrafa pet. Pô, o cara vira um Bill Brills. Não é verdade? É verdade. O cara faz tudo. Mata bicho, faz casa, abre coco. Pô, o cara faz tudo. Não é possível. Isso aí voltou, cara. Tá faltando nenhuma coisa agora. Não, aí tem outro. Olha lá. Parece que ele roubou do Família Robinson. Perigo. Não dá pra ver. É um porta escopo. Ah, esse eu achei bacana. Só que eu vou falar. Se eu entro com um negócio desse no meu banheiro, cara, na boa, a Andresa me bota pra fora junto com isso aqui. E joga os travesseiros, joga tudo na rua pra eu ficar... Putz, viu? Essa eu já vi. Não. Não tinha visto isso aí. E fez uma pochete, né? Olha que bacana. É um negócio pra você guardar as coisas. É super prático. Você viu como é que é? Eu acho. Bem prático. Pô, quer uma coisa mais prática que isso aí? Muito melhor do que tu colocar numa gavetinha. E ele tira pela tampa. Pra onde que ele tira o canudo? Não seria mais fácil ele abrir a tampa? Não, eu acho muito mais fácil. Aí, por exemplo, ele já fica com uma garrafa com um canudo infinito. Ele bota a água, chupa com um dos canudos que tá aí, depois tira o canudo e joga fora e já fica com outros vários canudos pra chupar a água. Mas ao invés de colocar o zíper, não seria mais fácil ele só tirar a tampa? Que viagem é essa, velho? O que que tu entende de zíper? Você alcança o teu próprio zíper? Alcança. Eu entendi essa. Por que eu não alcançaria? Porque ele é gordo. Tem que fazer muita curva com o braço. Foi de gratuito isso, hein? Eu tô com raiva que a minha barriga fez barulho. Tá fazendo até agora. Tá fazendo sem parar. É, olha lá, olha lá, olha lá. Dessa vez não foi... Fiz um quadrado. Um cubo, né, cara? Ah, um quadrado. Ah, um porta-relógio. Ah, pra dar de presente. O cara vai e gasta uma grana no relógio e compra um negócio desse. É um vagabundão. Pô, cara, faz isso não. Faz isso não. Vou dar um conselho pra vocês. Vai dar um presente pra tua gata, né, cara? Pô, por favor, né? Compra o kit completo, né, pô? Pelo amor, fala sério. Às vezes é um relógio ousado, né? Ele achou na rua. Ou ele roubou de alguém. É, é verdade. Ó, esse tá ficando chique, hein? Fiz uma bunda ali. É. O que que é? Um lampião, será? Um lofote de luz. Parece. É? É. Acertou. Miserável. Acertou, miserável. Esse eu curti. Eu curti, hein? Se eu posso usar no meu estúdio. Não, é de lustre. É um lustre aí. É, cara. Deixa ser um esporte, né, de luz. Agora vai pegar e vai dar na cara dele. Pá! Uma máscara. Cara, tem nem arroz na minha barriga. Tá, sua barriga não para mais, cara. Ela não para mais. Ela começou. Tá fazendo digestão. Pera, foi só que eu tô ouvindo. Pô, acabei de comer arroz com salsicha. Não para. Entendeu? Eu vou ser barriga. Salsicha? Ah, beleza. Fantástico. O cara não é infantil. Para, cara. Eu adoro uma salsicha. Presta atenção, rapaz. Tu tá me tirando a concentração. Foi mal, foi mal. É uma máscara. É uma máscara mesmo. Pode o pessoal comentar Peter Salsicha nos comentários. Que Renan Hot Dog. O que é isso? Quer chutar? Não tem como chutar. Não tô lá. Ah, não. É uma máscara de gás. Com certeza. Meu Deus do céu. Não sai na rua. Imagina, galera. Renan acabou de comer aquele sopado de nescau com repolho. Cara, tem que usar um desse aqui, né? Com certeza. Você sairia com um desse na rua, Peter? Como é que é? Você sairia com um desse na rua? Não. Olha, quando vocês forem fazer um desse aqui, certifique que o pezinho do neném não tá dentro, ok? Olha lá. Tá vestindo palhaço. Só isso? Acabou. Tá vestindo palhaço? O que é isso? Tô entendido aí. Se eu sei querer. Ah, não. Vem mais. O que é isso? Isso aqui também é erótico, cara. Não sei se eu vou deixar o editor colocar isso aí. Horrível, horrível. É bonitinho, é legal, é legal. Eu vou chegar lá e vou jogar na cara da Andressa. Legal. Curti, curti, curti. Mais um pra nossa Colestation. Pô, gente, eu tô ensinando muito de Lifehack pra você. Eu tô muito orgulhoso de passar essa informação. Imagina quantas garrafas você já jogou fora. Já podia ter uma mansão, uma loja só de coisinhas, de coisas bacanas, de Lifehack, na verdade. Aquela jarra, aquele copo, aquela canega. Tem arma. Os caras fazem tudo, tem bazuca, na verdade. Uma máscara, né? Galera, muito obrigado. Mais um vídeo. Obrigado pelo like, pelo joinha. E não se esquece, se inscreve no canal. Se inscreve aqui, clica vídeos todos os dias. Você aqui é muito importante. Valeu, galera. Abraço, fui! Você sabe qual que é a arma que é fabricada no Brasil? Não. Abrazuca. Abraço, fui! Abraço, fui! Abraço, fui! Abraço, fui! Legenda Adriana Zanotto